O que você tem aqui no fim de julho para agosto, nessa planta que nós tiramos a ponteira. Quando eu estive aqui está no programa. Serrei o que estava para dentro. Veja que agora como é simples arrumar ela. Aqui é a guia dela, o prolongamento. Segura aqui. Vem cá, vem cá. Olha como agora vamos arrumar, porque já demos uma pré-arrumação quatro meses atrás. Que pré-arrumação? Tiramos o minholo, quero o ladrão. Aqui está vindo aqui de baixo, essa goiabeira. Não, tira bem rente. Eu não quero dois troncos. Tem outro vindo, precisa tirar isso aqui. Pode rasgar que ele está aberto. Olha o esterco aqui em cima. Não funciona. Deixa uma valeta aberta um metro e meio longe. Uma valeta aberta, não fecha. Quem vier aqui, você bota o pessoal para olhar a valeta. Não fecha a valeta. A adubação é aqui, dois metros longe da planta, na parte alta. Não adianta isso aqui. Isso aqui não funciona nada. Nada. Agastou aqui oito pás de esterco para quê? Nada. A raiz dela está para lá. O que adianta isso aqui? Você está só tumultuando. Não é assim? É fácil. Não, mas tem que combater e mudar a conversa, pô. Olha. Olha. Olha bem. Você tem que descobrir, Carlos, sempre dois palmos abaixo aqui do chão. Tem que descobrir junho e julho. Tem que descobrir para você ver o que está acontecendo aí embaixo. e aqui embaixo aberto, junho e julho, onde você coloca a calda bordalesa até lá embaixo para evitar podridão. Agora é a época disso. Não adianta cobrir isso tudo, jogar esterco ou colocar plástico. Não funciona. Mas só que aqui, antes de passar tinta... Ah, não vai poder passar. Não, não. Você pode fazer com uma amostra. Passar tinta. Mas o que é o correto? Você vem com uma colher de pedreiro, cutuca aqui, abaixa isso um palmo para dentro para você ver o que está acontecendo aqui embaixo. Aí deixa aberto, pulveriza aqui ou com enxofre ou com calda bordalesa até escorrer. E deixa isso aqui até agosto aberto. Para tomar sol. Para estar podre aqui embaixo, você não sabe? Isso na goiaba... Em todas as árvores de fruta. Todas. Todas. Você tem que examinar agora junho e julho e um palmo abaixo do solo. No entorno. Pode ter podridão lá embaixo, você não está vendo? Se tiver, você abre, trata com bordalesa e deixa bater o sol. Junho e julho e agosto não é seco? Não dá mais sol? Sim. É o que a planta quer. Curativo é o sol. Deixa, não chove agora. Não vai entrar podridão. Você vai curar a podridão. Com o tempo seco e com a calda bordalesa. O tempo seco e a calda bordalesa. Você vai assim até fim de agosto. Agora, se você cobrir e esconder tudo, você vai enxergar. Nada. Então, olha aqui, ó. Silvio, vamos fazer aqui uma brincadeira, ó. É, quer ver? Pega a guia, onde é a guia principal. Aqui é a principal. Eu vou pegar, ó. Aqui, ó. Veja, aqui a principal está indo em pé. Tá. Se não educar ela agora lá em cima, puxar ela pra cá, ela chega ainda. Daqui seis meses, um mês, ela perde aqui. Aí você vai ter que serrar aqui em dezembro. É. Pra que amputar? Dá pra subir, tirar os galhinhos do excesso, a ponteira dela você põe a borracha e abaixa ela pra cá. Dá tempo ainda. Aí você traz a planta pra você. Olha aqui. Eu vou fazer, hein. Com cuidado. É que ele tá em cima da escada, mano. Aqui. Mas aqui dá pra fazer. Não, não. Tô fazendo só pra ela não quebrar. Ó. Tô indo na ponta com a minha mão, hein. Ó. Pode ver que eu tô largando atrás pra não quebrar. Olha. Olha. Você vai podar aqui no começo de agosto, tirar o excesso e tal. Chegou ou não chegou? Agora você vai colher. Você vai podar. Como eu mostrei ali em cima. Podar o quê? As laterais, nesse caso, como ela já tá, aquilo ali. Você vai deixar três olhos ou quatro. Não mais, ó. Aqui, Carlos. Aqui. Silvio, você tá olhando aí? Tá entendendo o que eu tô falando? Como era melhor serrar, então? Deixar elas juntas pra poder educar elas, não? Hã? Não era melhor serrar curta e depois? Não. Se você serrar aqui, você vai amputar muito elas sem necessidade. Você poda o que é necessário. E não abrir ferida à toa sem motivo nenhum. É isso que você perguntou? Sim. É. É porque como a peça é difícil de dobrar, né? Não. Mas já vou dobrar. Tá na minha mão. Não, não, não. Mas eu falei. Vai pegando do meio pra ponta, ó. E não puxar daqui. Se você puxar aqui, ele quebra ali. Ó. Olha como ele chegou. Vou fazer ele chegar perto do chão, ó. Só pra você ver. Olha aqui. Olha aqui. Olha como ele tá baixinho. Agora eu vou soltar só pra você ver o erro. Se eu soltar e deixar ele até dezembro, nunca mais você enverga ele. Ó. Vou soltar, hein. E quem falou que vai abrir isso? Você tem que subir no helicóptero? Tá na hora de abaixar agora. E assim todo o entorno dele, viu Silvio? Sim, tá. Abriu uma taça, né? Abriu uma taça. Tem coisa de excesso. Você vai ver muito material. Você vai tirar e vai deixar os caminhos principais com a produção. Tem uma ou outra gala que você vai ter que tirar. Porque ela tá muito forte. Olha que bela planta. Vanessa, você recebe por cima? Ó. Ó. Aqui tá muito baixo. E já vou começar aqui a produção, ó. Ó o caminho principal, ó. Aquele veio abriu em dois, ó. Carlos, ó. A porra são vários fatores de jeito de fazer. Depende do que você quer. Olha, repara. Aqui, ele não veio pra baixo sozinho? Esse já não foi embora? Certo. Então, eu não quero prolongar esse pra ir pra cima desse, não. Eu quero esse prolongado que tá baixo. Eu não quero tumulto. Ó, repara. Aqui curto. Ó. Abriu a planta, ó. Ó a diferença. E não aqui comprido e aqui curto. Você tá mandando ela pra dentro. Não. É o contrário. Eu tô fazendo com a pó dela vir pra cá. Não é, Silvio? Entendeu? Você entendeu. Você sabe? Você mexe ela com a tua goiabeira. Ó. Aqui já tá numa boa altura. Eu tô fazendo aqui uma planta grande, pro povo lá de lá ver, né? Pra tudo tem jeito. Tem jeito de poda. Se não é de um jeito, a poda é do outro. Se a formação não é assim, é assado. Tudo é possível. Então, veja. Olha aqui, ó. Carlos. Ó. Silvio. Perdeu? Olha o que eu vou dizer pro povo de lá. Isso que você tá vendo, que já tá uma brutalidade. Se eu deixar isso aqui, isso aqui até final do ano tá grosso assim. Perdeu. Tirou a força do incumpridamente. Eu quero a guia incumpridada. Eu não quero isso com 3 metros de altura, não. Não me interessa. Olha a diferença que eu vou arrumar a planta. Tô falando bem básico, que é pro povo entender. Porque eu quero uma norma de conduta. O que é norma de conduta? É a guia principal, que eu chamo caminho de santos. A imigrantes, faz de conta. A imigrantes. É. Que é imigrantes. O novo caminho de santos. Tem que entender que tem uma principal. Toda árvore de fruta de pomar tem a posição dela da formação e a condução da guia. Que chama guia. Olha. Produção, produção. Tô fazendo bem básico. O pessoal entendeu o que eu quero dizer. Ó. Olha. Olha. Isso que você precisa. Uma guia e produções nela. E não tira, 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 deixa a pontinha pelada. Vai produzir aonde? Já tá produzindo aqui, na minha altura. Aqui é repeteco daquela. Vai nascer um galho aqui com duas goiabas, aqui com duas goiabas. Na minha cara. Eu tô tratando. Mas se eu soltar ela, olha pra onde ela foi. Não. Agora temos que educar. Idem aqui, Silvio. Faz favor. Devagarzinho. Vem você que eu vou meter a tesoura nela. Só pro povo entender. Olha o Silvio onde tá. Agora eu pergunto. Ô Carlos. Tem cabimento essa aqui? Ser a guia principal? Vai engrossar aqui nessa aqui? Logo mais? E o prolongamento que eu quero? Vai ficar com... É curta. Não quero ela. Eu vou deixar ainda pra dar um pouco de fruta. Ó. Aquela não abriu em dois? Nesse caso ela abriu em dois. Ó. Que nem um estilingue. Não abriu em dois? Vou abrir. Aqui é um só, não é? Tá. Aqui é um só. Tá bom. Bom. Aí pode ficar as duas no caso? Depende do teu espaço e do jeito que você tá podendo. Poderia. longa. Longa. Uma pra uma direção e outra pra outra. Sempre assim. Sempre longe. Bem de longe. Parece uma... Bem de longe. Então, quer ver? Deixa eu falar uma coisa pro pessoal lá de lá ficar olhando e entendendo. Aqui não é uma produção? Se eu quiser eu posso tirar aqui. Mas aqui tá razoável pra esse ano. Por que duas tão fortes? Se é onde o senhor tá põe na mão tem outra galera super forte. É. É muita coisa. Pra uma única árvore, né? Não. Ela tem muita opção de poda. Eu tô organizando. Olha. Veio com tronco. Abriu em três pernadas. Uma. Duas. Três. Depois elas abrirem em dois. Secundário. Então, dois, quatro, seis. Se você continuar, ela abriu outra vez em dois na frente. Seis, oito, dez, doze, quatorze. Ela vai ter dezesseis aberturas de pernada. É um monstrengo. Posso podar e deixar dezesseis de pernada? Posso. Mas é muito. Mas pode. Isso é particular. Produtor tem organização de poda. Ele não pode deixar excesso de material. Ele se perde no meio de tantas goiabeiras. Eu tô explicando. No nosso caso, que é particular, eu posso deixá-la um pouco mais rica de poda. Então, veja. Posso deixar esse aqui atrás pra nascer dois? Pode. Esse aqui, que é muito, que está bonito. É muito. Esse aqui eu tiro fora. Por quê? Porque ele vai comprometer a planta do lado. Ó. Entrou uma luz solar. Presta atenção no que eu tô falando. Aqui em compridamento, ó. A mão do Silvio é uma borracha e vai ter uma estaca ali. Sempre na altura do nariz. Então, como aqui passa jeito, é lógico que eu não posso prolongar ele ali no meio da rua. Não tem cabimento. Por quê? Eu não posso podar muito longo. Eu tenho que podar ele numa certa altura, pra estimular a bruta aqui. Esse ano, pra ano que vem eu tenho a opção de poda. E não deixar muito longe. Senão vai brotar mais na ponta. Não sei se tá entendendo. Eu tenho que cobrir esse pelado. Vai brotar aqui em setembro. Mas desde que eu não deixo ele muito longo. Então... Senão a energia da árvore vai lá pra ponta. Vai lá pra ponta. Como a ponta tá na mão do Silvio pra lá, eu vou parar ele aqui. Tá uma altura boa. A rua tá aqui. Bate uma estaca. Ó. Olha a diferença. Preste atenção. Tá arrumando uma planta enorme. Será que dá pra entender? Tô confundindo? Não, né? Vão vir na pernada onde você tá com a mão, Mario. Ó. Olha aqui. Inclusive, se você quiser, Sérgio, mostra isso aqui também. Que eu acho que faz parte da aula. Ó. Olha um erro. Vem cá. Carlos, ó. Olha o estrangulamento aqui que eu falei. Cuidado com... Aqui. Já cortou. Vem do lado de cá. É... Peraí, peraí. Olha como estrangulou. Barraram um cordão de nailo aí há um ano e tanto atrás. Não pode. Não é barbante. Não é nailo nem arame. Isso acaba com a planta. Ó. Tô tirando com cuidado. Quase cortou ela. É. Porque se corta a casca, mata a continuidade. Mata. Mata. É, não vai ser. Aqui, ó. Ó, Carlos. Olha lá. Olha o anel que fez aqui. Aí. Praticamente... Já cortou a casca. Praticamente já cortou a casca. Então não é nailo que se amarra nem arame farpado. É mais de algodão, né? Algodão. E não apertado. Não apertado. Nós mostramos agora há pouco. Folgado. O Silvio amarrou lá. Isso aí deve estar de tempo já. Já novinha. É, mas tem que chamar a atenção dos caras. Não vai ter espaço aqui e tirar a fotografia e ir embora. Não adianta. Tem que falar. Não é isso, gente. Olha. Mostra. Olha o erro aqui. Nailon que não apodrece ou o arame. Tem por marcar. Você tá vendo isso aqui que estragou? Sabe os caras que vem com a roçadeira? Com nylon? Eles não batem aqui na planta embaixo? Mata toda a planta. Tira o mato em volta do tronco. Dois pálmos longe um dia antes. Tira com a mão como eu faço. Aí a roçadeira se passa longe. Não. Eles querem bater aqui. Querem tirar fininha. Opa. Olá. E aí eu ainda já ouvi alguém dizer, seja assim. Ah, não. Mas foi só a casca. Então, matou. Mas é a casca que é a vida da árvore. Matou. A vida da árvore tá na casca. Como é que você mata uma árvore? Cortando a casca. Cortando a casca. Arranca a pele pra você ver. Arranca a pele e vê o que acontece. Olha. Seu Mário, por gentileza. Sim. Ó. Eu vou fazer daqui a pouco uma pequena filmagem. Ó. Aqui já vem produção. Vocês querem mostrar? A gente já mostrou já. Vocês vão ver. Ela é pronta. Não. Senão a gente puxa com a mão. Não. Não faz mal, Carlos. A gente puxa com a mão. Dá pra você filmar. Tem uma estaca. Tem dois ferros. Três. Três. Como é que chama isso aqui? É. Eu conheço bem lá. Palmeiras não está longe do frigorífico Suzano, né? De jeito nenhum. Eu já fui no frigorífico Suzano. Mas eu fui de transporte público. Eu não fui de casa. Essa minha filha, a chacra dela fica perto de mim. No frigorífico Suzano. Eu já estive lá. Eu já estive lá. Eu já estive lá. Antes da pandemia eu fui lá. Ah, você foi lá? É. Eu moro aqui na região. Eu moro em Barrieri. Você passou aqui. Sua senhora pela Castelo Branco? Viemos pela... Passamos em Cotia. Ah, não. Passei pela Raposo Tavares. E Itapetim. Viemos passar por nada ali, sabe? Ah. Viemos. Rodoanel, depois pegaram o Rodoanel e depois a Raposo Tavares. Foi isso, né? Foi isso, né? Aí, você fica à vontade. Deixa eu perguntar. Tudo bem? Você vai olhando, não se assusta, mas daqui a pouco você vai entender, tá? Deus se assusta. Qualquer dúvida, pergunta, vocês podem fazer. É que arranca, tá seco, tá morto. Já pode arrancar. Ele tem ciclo de vida curto. Ó, quer ver, ó? Sai fácil. Você viu? Eu tô só limpando, depois nós vamos abaixar nós todos só pro Carlos Silmar. Então, você vê que agora é hora de arrumar as galhas que estão erradas? Pelo menos pra gente ver. Lá em cima do salé tem um monte, a gente pode cortar as pontas. O que você tem lá no seu sítio plantado? Tem goiaba. Tem goiaba. Mas tem algum manejo ou a goiaba tá largada, tá tudo assim? Você cantou? Não. Não, já tá. Aqui é a goiaba. Tivemos duas goiabas. Porque a goiaba vai pra cima todo ano. Errado. Você tem que deixar ela aberta e não deixar ela fugir. Senão você não colhe nada. É, goiaba é um problema, né, seu Sérgio? Porque... Goiaba e outras também. É tipo aquele fungo da amarela, né? Aquele é ferrugem. 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 Ferrugem e bichinho também, né? Então a goiaba dá o ferrugem e a mosca amarela. Desgraça em cima dá desgraça. O que que você quer? Você quer o quê? Aí você fala que você é da roça. É fruta. Não. Você é da roça. Eu falo, tá, você é da roça e daí? E daí que você é da roça? Come goiaba com ferrugem? Não, mas você é da roça mas não sabe mexer. Aprende, né, menino? Esse lugar aqui é branco da manga? Não, aqui não dá muito difícil. Mas você tem ali, né, Toquinho? Aqui é muito úmido. Quente que não tem umidade a noite. Manga e abacate é complicado. Abacate lá na região lá nossa. Abacate suja também. É. Abacateira também é... Vai dar abacateira assim? Vai dar abacateira assim? Tira o vinho dela, né? Não é nada a ver. Se você cuidar da manga e da abacate, vai dar manga e vai dar abacate. A gente fala de deixar no tempo mais difícil. Não, lá no sítio lá deixou muita árvore crescer, né? Não, você arruma agora. Você não vai poder arrumar até agosto. Qual é o problema? Arrumar é uma... E daí? Tira a primeira etapa, a ponteira, tira 3 metros só de cima. Ela vai nascer galhos embaixo esse ano. O ano que vem você abaixa mais um pouco. E essas galhas que nasceram agora, vai ficar as guias de proteção. Você faz em dois anos. Tudo se resolve. Pode perguntar. O que que ele deixa? Quantas gêmeas? Fica à vontade. Quanto mais pergunta, melhor. Primeiro, só pra você ver. Essa goiabeira, a tua deve estar bem pior. Bem tumultuada. Veja que tem um tronco, que é certo. Abriu aqui em três. Também tá bom. E veja que depois ela abre em dois. Olha que essa poda curta agora, tem o caminho dela principal. Essas podas curta, é onde aqui vai nascer um galho com três goiabos. Aqui um galho com três goiabos. Então você tem que preparar a goiabeira. Baixa, tirar o meio com serrote, não deixar toco. Pra abrir a planta, entrar sol. E organizar as laterais pra você colher fruta na tua altura do nariz. Pra você conseguir pulverizar e tratar. E não largar e falar, Deus vai dar. Deus não vai dar nada. Deus vai dar inteligência pra você. Você quer que Deus venha tratar a tua goiabeira também? Você quer muito, né? Aí, boa e fala. Aqui a gente pode chamar de esporão também? Esporão. É, esporão. Esporão. Pode ser esporão. Então veja, olha. Agora, Silvio, eu vou falar agora três coisas nessa pernada. Aqui nós temos uma boa pernada. Aqui é o caminho principal. Que ela abriu em duas. Aí você vai falar assim. Sérgio, meu. Tô achando aqui muito tumulto. É muita coisa. Tá bom. Você deixa esse de baixo. Tira esse aqui. Você deixa o caminho principal. O que tá na tua mão fica. E esse aqui você tira. Aí ficaria uma pernada, uma pernada, uma pernada, uma pernada, se quiser controlar. Ou duas pernadas, parte alta, duas e duas. Depende do vigor da planta e da tua mão. Aqui pode ser mexido mais ainda. Eu tô fazendo um básico. Só pra você entender. Entendeu? Olha, olha o caminho aqui, ó. Só aqui já vai dar muitas. Então. Vai dar dois. Quatro goiabas. Quatro goiabas. Só mais. Mais dois. Quatro. Dois. Oito, né? É. Mas até doze. E ali? Aqui, dezoito. Dezoito. Só aqui, nessa brincadeira. E o resto da planta? Tem um controle de produção. Não é zoeira também. Tava no Brasil, mas também não é tanto assim bagunçado. Então, ó. Vou continuar ali naquela pernada, ó. A gente tá fazendo aqui, porque depois o Silvio vai filmar. Ela como ela tava e como é que nós estamos deixando, quer ver? Ó. Ó. Você falou de fungo, que é o mofo. Ele tá no ar. Vai ficando. Fruta podre e tal. Não. Tem que recolher e jogar. Não pode deixar pelo chão do círculo. Recolhe. Recolhe a limpeza. Não deixa material ruim no chão. Ele volta outra vez no ar. Isso aqui não é pra fazer cama, não. Não, 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 não. Cama não, porque essas folhas têm problema. Você vai deixar a folha que já tá com mofo. Quando aumentar a temperatura agosto, ela tá no chão as folhas. Vem uma chuvinha, o mofo deu a cria, bota tudo em setembro teu pomado. Ó. Pra você entender, você que chegou agora. Faz de conta que eu tô podendo aqui, estamos no fim de agosto. Época de podar goiabeira, 15 de julho, fim de agosto. As folhas vão cair daqui três semanas. Mas tô fazendo um faz de conta na filmagem que nós estamos no fim de julho ou começo de agosto, tá? Então as folhas já caíram, ó. Isso é assim, vai cair mesmo. Normal. Cai folha da uva, pêssego, goiaba, maçã, mespera, ameixa, tudo cai a folha. Ó. Então veja, só pra você entender, você que chegou agora. O Carlos faz um favor. Filma ela, deixa ela dar o nome dela e fala de onde ela vem, que cidade ela tá e que frutas que ela tem no pomar e se o pomar dela tá bem tratado. Vamos lá. Dá o seu nome. Oi. 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 Cobranca. Ô, Deus… Isso. … Produzindo ou tudo bagunçado? Não, você não Eye. Foi o recorte. Com doença ou sem doença no pomar? Com mofo ou sem mofo? Estranho ou não? Algum picou? Ficou. Então o que ela está dizendo, Carlos, que ela tem plantas boas, está precisando de uma ajuda ao pomar dela. O que ajuda? Ela tem que podar um pouco as árvores de fruta para entrar um pouco de sol, tirar tumulto, começar a limpar o pomar, recolher folha, jogar calcário longe das árvores de fruta, um quilo por pé longe, pica com a enxada, amarrar as suas plantas, o que é possível, para baixo, que você vai ver já já o que é, porque elas ficam perto de você, entra a luz solar no meio dela, que sol é curativo, e você tem que começar a fazer as pulverizações a partir de agosto, todo mês, que nós vamos te explicar o que é. Então você tem planta boa, mas está precisando de uma arrumação só, que o caso é fácil, não é complicado. Deve estar grande, é grande? É, deve estar enorme, não é grande? Deve ter o quê? Três meias da altura? Claro, é só porque acaba. Então, você vê que a gente é meio bidu, né? É, porque é do centro da mãe do meu Gê, vamos lá. Então, então. Porque a goiaba, ela já tem mais de dez anos falecida. Não, está bem largada, então. Você tem que ter lá uma poda muito importante, porque goiabeira e algumas outras frutíferas, elas são doidas. Ela produz muito galho. Se você larga ela, ela vai ficando algo tumultuado, e ela faz sombra nas plantas do lado, e tem sombra das plantas do lado, dá menos fruta nos vizinhos teus. Então, às vezes, uma planta abandonada, deixa três, quatro frutas do entorno sem produzir, porque não bate sol. O que dá fruta é luz solar. E para ter luz solar no pomar, junho e julho e agosto, é época de pó de organização dos tumultos. Tirar tumulto. E não falar, tô com dó, ai que folhinha bonitinha, ai mamãezinha. Não, senhor, tem que arrumar, tem que arrumar. Deu para entender? Então, aqui, olha... Não tem veneno aí, né? Não, é um pouquinho de relaxante. Olha, para você ver, você deve ter na tua goiabeira um monte de planta com três veias de altura em pé. Está tudo errado. Goiabeira, você tem que deixar a planta baixa para o teu olho. Olha, aqui. Olha. E não, olha, esse não está em pé? Parece que foi embora, né? Mas esse ainda está na hora, o teu não. Mas esse está na hora, a gente vai trazendo aqui aos pouquinhos, sem quebrar. O que você vai ver agora, vamos bater uma estaca ali, põe uma borracha aqui, você vai ver o que é. E ela vai ficar viciada, já sei. Olha onde ela estava, onde ela está agora. É, lógico. Isso. Então, como é a produção de goiaba e de outras frutíferas? É um caminho e poda curta de um palmo. Esse que está para baixo, não há necessidade, porque aqui tem muito material, está errado para baixo. Então, tira inteiro. Cada olhinho desse, vai nascer um galho com três goiabas. Um galho com três goiabas. Aqui um galho com três goiabas. E as goiabas, como vai dar muita goiaba, chega agosto, setembro, onde tem três goiabas, você tira com a mão, com a tesourinha, uma goiaba. Aqui está mais ruimzinha, às vezes você vê uma doença, você tem que olhar. E a goiaba que ficou menor que uma azeitona, estou falando agosto para setembro, já está desse tamanico, você tira o excesso de goiaba com a tesourinha. O que ficou, você já pulveriza com enxofre, vou te mostrar o que é. Está desse tamanico, você já pulverizou? A gente coloca uma garrafinha aqui, de meio litro, garrafinha de plástico, três furinhos em cima, pequenininho, dentro da garrafinha, três dedos d'água, uma colher de açúcar e pedacinhos de laranja cortada com casca e tudo. Põe um araminho em volta da garrafinha, pendura. Aquela mosquinha amarela que bota a minhoca, ela entra dentro da garrafinha que ela gosta do cheiro da laranja com açúcar. E você diminui a população que vai infestar teu sítio ou teu vizinho. Então, em cada árvore de fruta, você põe uma garrafinha abaixo, não alto. Na altura do teu nariz, que ela voa abaixo. Você colocar ela com três médios de altura, não vai pegar nenhuma. E esse manejo de pôr a garrafinha, pulverizar, deixar a planta aberta, e quando o peixe está tamanho de uma azeitona, você já ensaca com papel manteiga. Lá em Suzano, tem uma loja, e em Mugi também, chama Guaruferto, e outras mais, que eles vendem saquinho de goiaba de 100 em 100. Tem vários tamanhos, tamanho médio, pequeno e grande, porque tem goiaba grande igual mamão. Então, você tem que ver o tamanho da tua fruta, você vai comprar o tamanho médio e o tamanho grande, o saquinho. E você vai sacar já em agosto e setembro com a planta já pulverizada. Não tem infestação de mosca nela. Sabe o que é aquela tal minhoquinha da goiaba? Você manja o que é? Você tem que evitar isso agora com a brotação de agosto. Mas como você evita? Se você abrir a planta e começar a pulverizar. Deu para entender? Olha o que era essa planta, olha. Ela não estava lá em cima? Olha, o Carlos está filmando. Você não viu aqui, ela estava lá no alto. Não, você viu? Olha a corda, vamos bater a estaca, olha o que o senhor Mário vai fazer. Essa estaca tem que ser mais para lá, senhor Mário. Está no seu pé lá. Não, ali, ali, faz favor. Puxa aí, Vanessa, você consegue. Então, nós estamos fazendo essa brincadeira de demonstração. Para quem for ver lá no filme do Carlos, o povo da gente, eles vão entender que agora é o momento de arrumar a pomar. Junho, julho, agosto. É hora de arrumar. Arrumar o quê? Podar, tirar galho velho. É aqui? Isso, aqui está bom. O que é arrumação? É o que nós estamos fazendo. Estamos preparando a planta para dar uma boa brotação na altura do nariz. E não ser sobre escada de bombeiro. Está errado. Então, esse é o que você tem no seu sítio? Tirar os miolos das árvores com serrote. Alguém vai serrar para você. Bem tirado o serrote. Bem rente. Não deixar toco. Tira o que é ladrão para brotar brotos mais embaixo da tua árvore. Você vai corrigir teu pomar em dois anos. Porque ela está muito largada. Você entendeu? Quem sabe eu dou um jeito de dar um pulo lá. Eu sou de Ferraz. Quem sabe a gente marca o Dom Pulo lá. Agora em julho. Tá? A gente conversa depois. Quem mora mais lá? Vocês moram lá ou a senhora não mora lá? Meu pai mora lá. Ah, tem os paixona mora lá? Não, eu moro mais para o centrinho de Palmeiras. Ah, mas a senhora também é de Palmeiras. É, mas a casa dela lá é... Está tudo perto. Eu conheço ela. Eu conheço ela. Olha. Repara que está virando para o chão e eu tiro. E para você que é novinha, está chegando agora para entender. Olha. Entenda o raciocínio que eu estou falando. Agora eu vou repetir para você. Mas vai servir para o povo lá outra vez. Porque eu já falei o que eu vou falar. Vou repetir outra vez. Você tem que entender o quê? Porque a goiabeira e outras árvores de fruta, pesco também é assim. Veja que tem um caminho e as produções laterais. Curto. Até chegar no prolongamento. Aqui é uma guia de produção. Vem desde trás. E aqui agora, tem uma estaca aqui. A gente colocou. Vamos colocar aqui uma borracha ou um barbante grosso. A gente amarra aquilo e fica assim até o ano que vem. Então você já vicia ela engrossar aberta. Ano que vem você tira isso tudo e ela já está abertinha. Aí você começa a trabalhar sem muito problema. O teu problema, que eu chamo de problema, mas não é. É que você está na hora de um pomar confuso. Consegue pegar no quarto duas patruas pequenas. Está em cima da mesa do quarto lá. Onde fica o notebook. E tirar tumulto grande e muito alto. Talvez com motosserra. Com alguém que pode fazer um serviço para você. Então agora é correção. Chama pernada que fugiu. Essa que fugiu, ela faz sombra no teu sítio. Ela está matando em volta das plantas que não tem sol. Então agora a tua poda de julho e agosto é a emergência de abrir a copa. Isso se chama copa. Você vai tirar o miolo dessas tuas árvores que estão abandonadas. Já é o primeiro passo esse ano. É tirar o miolo e encurtar um pouco os outros galhos. Aí você tem um trabalho ao longo desse ano que vem para rebrotação. Aí ano que vem é conserto final. Não é de uma vez. Não é pegar motosserra e meter perto do chão, arrancar e falar não. Não é isso. É corrigir o que é possível agora. Porque onde você encerra e onde você poda, nasce broto dos lados. Então ao longo do caminho, onde você está enxergando pelado, quando você tirar os teus galhos errados, ao longo da madeira velha, vai nascer broto novo em setembro e outubro. Aí você vai começar a arrumar a tua planta para o ano que vem. Sim. Está entendendo ou está confuso o que eu falo? Sim. Quer para entender? Olha. Dá só mais? Não, está bom, está bom. Já abaixa mais. Tem o pé de figo também, o pé da casinha, né? Não sei se o pouco que você está olhando, você está começando a entender o raciocínio. Um tronco, um tronco. Não pode vir três troncos de baixo, é um. Você deve ter tronco assim, tomutuado. Eu acho que só um. Um? Está correto. E ela começa a abrir a parte aérea para você puxar para o teu nariz. Olha, aqui. E não largar três médias alturas. É o que fazem por aí há 30 anos. Ninguém ensina mais certo. Sim. Então você vê que aqui nós não estamos falando de destruir a árvore, nem meter motosserra, nem jogar veneno no chão. Não. É uma tesoura, um serrote bom e entender o que você está fazendo. Sim. É isso que a gente está mostrando. Você acha que aqui, Carlos, por gente, você acha que essa pernada agora está melhor ou ela está melhor quando você chegou agora e estava lá em cima? Estou louco. Não está. Está duro. E como ela chegou até aqui? Que mágica que eu fiz. Eu sou o Batman. O que eu fiz aqui, ué? O que eu fiz? Eu fiz alguma magia? Usar o bom senso e você saber o que você está mexendo na planta. Olha como está ficando abertinha, entrando no sol e quando nascer o galho com o goiaba, o goiaba está aqui, você está mexendo ela aqui e não lá em cima perdido fazendo mosca da fruta e bicho. É, vou pôr da lá, peraí. Passamos em Cotinha e Itapegui, que é no São Bernardo ali, sabe? Na viagem aqui, coloca aqui, por favor. Olha o raio dela como está. E agora eu vou te bichar, né? Olha, mostra ali, por favor. Mostra lá para ela e para ele. Mostra lá o que você está... Mostra aí. Aqui já tem bichinho, olha. Aqui também. Mostra, mostra para ele. Explica o que é. Para ensacar ela, tem que ser muito antes disso aqui. Metade de uma azeitona. Tamanho da ponta do dedinho só aqui. Tamanho de uma azeitona pequena. Mas antes de ensacar, já pulverizamos duas vezes o pé com o enxofre. E na fruta, inclusive. Não adianta ensacar sem estar pulverizado bem antes. Você vai ter problema. Quando você ensacou, a planta está desinfetada. Você tem mais chance de colher alguma coisa boa até dezembro. Veja, aqui nós temos duas opções para você entender. Aqui nós temos o caminho principal. E temos um bonito aqui que abriu em dois também. Mas como essa planta tem muito material, muito material bom. Então, aqui nesse caso, como essa está perto dela. E aqui vai brotar muita coisa no pau velho. Vai brotar. Agosto, setembro. Vai brotar. Ela vai brigar com ela. Como essa está no meio dessas duas. Eu prefiro, nesse momento que ela tem muito material. Sacrificar ela aqui. Eu prefiro. Porque a goiadeira, ela é uma madeira dura. Ela cicatriza rápido. Entendeu? E tem o persegueiro. O persegueiro já, a gente evita muita poda nela. Porque a madeira dentro do pêssego é oco. Ela pega mais doença. Então, por isso que persegueiro a gente vai desbrotando com a mão. Quando a planta é nova, um, dois anos. A gente desbrota o que não quer. Para o ano que vem não meter serrote. Que ela não cicatriza o pêssego. Porque a madeira é mole. Se ela é mole, vai entrar doença naquele local. Você cortou, 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 cortou com a tesoura. Não. É melhor, meus exames, tirar com a mão um brotinho assim. É indesejável. Tira com a mão, em outubro e novembro. Do que deixar crescer um ano, outro ano, você mete serrote no persegueiro. Não. Desbrota setembro, outubro e novembro. Não sei se eu estou te confundindo. Deu para entender? Eu vou perseguir ele então. Veja como aqui ficou mais aberto. Não ficou? Você entende o que eu estou dizendo? Aqui tem um no meio que é abrigar com esse. Porque aqui vai brotar muito. Essa planta é muito forte. Não adianta o tumultuar. Então a gente faz uma poda. Primeiro amarra. Olha. Depois a gente fala. Bom, ainda tem excesso aqui. Eu posso tirar mais um aqui e um ali. Igual aqui. Eu vou mostrar para você que chegou agora. Quer ver? Olha, para você entender aqui. Aqui tem um caminho bacana. O mais grosso é o principal. Você tem que entender o que eu estou falando. Como aqui ele está muito bom. Muito bom. Eu estou vendo que aqui tem um excesso. Aqui também é um excesso. Então, como eles estão perto. Primeira pergunta lógica. O que é melhor a primeira vez que eu vou tirar? É melhor eu já tirar todos os dois sem pensar muito? Ou tiro o primeiro pior, que está no meio dos dois? Tiro um e observo se esse pode ficar? Você entendeu a minha pergunta? Então, o que você acha melhor? Eu que tenho pressa. Eu sou brasileiro. Arranco tudo logo de uma vez? Ou tiro o primeiro que é pior, que é o mútuo? E depois eu observo o que sobrou. O que você faria? O pior. Esse não é o pior? Não está no meio dos dois? Tá. Agora eu vou te mostrar uma outra coisa. Mesma coisa. A gente vai tirando bem pertinho. Não deixa toco. Abre com a mão um pouco e a tesoura entra mais fácil. Porque a madeira é dura. A tesoura boa. Olha a cortada que eu vou dar. Então, eu já entrei. Não mastigou. Não abriu casca. Tem que dar ferramenta limpa e afiada. Deu para entender? Olha aqui, Carlos. Você não acha que isso aqui vai ficar melhor? Não é menos tumulto, que a planta tem muito material. Aqui abaixou muito. Não tem mais arejamento? Entendeu o racílio? Então, aqui agora, você quer ver abaixar essa parte? Deixa eu pegar um... Tem um galho mais grosso aí? Não, não é de barbante. Um galho maior. Mais forte. Não, mais forte. Não, mas só para... Mais forte ainda? É mais, só para entender o que é. Quer ver? É, talvez essa sua. Vou fazer uma coisa que se faz. Boiabeira, persegueiro. Olha, nós não temos um galho aqui mais baixo? Não tem aqui mais alto? Esse não está em pé? Faz de conta que acabou a estaca. Você abaixa isso aqui, põe uma madeira mais firme aqui e aqui. Aqui é mole. Digamos que aqui está firme, olha como ela vai parar. Não, pode ser, pode ser. Demonstrar dá, dá. Não, dá sim, dá sim. Para demonstrar está ótimo. É que ela está curta. Mas aqui dá para mostrar, faz de conta. É que ela está curta, mas olha como aqui ela abaixou. Então é normal numa goiabeira ter esticador e às vezes um caibro bem legal ajuda a você colocar assim, ó. Ela abaixa sozinha. Não precisa de outra estaca aqui. Isso também ajuda. Porque ela vai vencer até dezembro. Então, aqui é o jeito que está. Não vai nascer um galho com duas goiabas? Goiabas não estão no meu nariz? Estou cuidando, estou enxergando. Eu não estou subindo escada de bombeiro. Aqui não está vindo. Olha, olha o brotinho. Vem cá, olha Ricardo. Olha que bacana. Olha Silvio, vem cá, vem cá. Deixa o povo entender do lado de lá. Lembra quando eu falei dos olhinhos? O olhinho. Olha como está acordando aqui, ó. Aqui vai vir um galho bonito com duas, três goiabas. Aqui, aqui, aqui. Olha outro aqui. Olha outro brotinho. Chega perto. Olha outro brotinho aqui, ó. Olha o olho. Chama gema. Igual aqui que está vindo, ó. Aqui é uma gema. Aqui é uma gema. Na madeira velha. Na madeira velha. Pode vir perto também. Então, tanto vai dar na gema aqui, como na madeira velha, tudo aqui vai brotar. Uma bagunça em setembro. Aí você vem com a mão, deixa um, que vai servir de poda do ano que vem. Tira um. Um palmo e meio depois. Deixa um para lá. Tira dois aqui. Você tem que deixar um palmo, um longe do outro. E não, igual aqui, um em cima do outro. Vão se brigar, vão se matar. Você gosta de entrar no ônibus lotado, os caras dando cotovilado na tua cara, pisando no teu pé? A planta é a mesma coisa. Ela não quer tumulto. Para frutificar, tem que receber sol, nutrição no solo, pulverizações dois por mês o ano todo, tratamento, desbasta e ensacamento. Não tem conversa. Senão você não vai colher nada. Ou você vai colher fruta, ou você vai colher bicho lá dentro da fruta. Você gosta de comer bicho com a fruta? Então, você tem que tomar atitude. Entendeu essa brincadeira que eu estou fazendo? Então, você viu que aqui eu posso deixar. Mas, se ainda você acha que aqui é muito, nada impede você vir com o serrote e tirar esse e deixe o de baixo. Porque aqui tem um galho bonito, aqui tem um galho muito bonito. Porque do jeito que a estaca está aqui, vou contar outra coisa, Carlos. Do jeito que a estaca está aqui, colocaram para cá. E eu colocaria essa estaca aqui. Ela viria para cá e esse eu tiro fora. Aqui está mal posicionado. Ela está abaixo e está errada a estaca. Se eu ver, por gentileza, deixa eu filmar aqui, já que estamos filmando. Então, eu estou mostrando para vocês. Eles fizeram um serviço de boa vontade, mas a posição está errada. Porque eu estou contando outra história. Talvez você está mal feito. Não, não, não. Não está mal feito. É que eu prefiro tirar essa guia aqui, aqui. E essa, eu trago ela para cá. Quer ver, Silvio? Vou tirar. Quer ver? Tira o barbante embaixo, por favor. Aqui nós vamos fazer um remanejamento. Vocês vão entender a importância do que eu estou falando. Olha. Vou tirar isso fora. Vocês têm que entender o que eu estou falando. Carlos, entenderam por que estão me tirando daqui? A gente está aqui. A pessoa do lado dela tem que entender o que eu estou falando. Porque eu prefiro trazer essa guia para cá. A estaca ali. Na onde estava. E essa pernadinha eu prefiro tirar fora. Olha como fica aqui. Aqui, ali, tem um metro e meio de distância. Aqui, onde está o mar, um metro e meio de distância. E as costas do mar para a outra guia principal, um metro e meio de distância. Veja a geometria. Veja o raciocínio lógico. É isso que eu quero passar para o lado de lá. Olha. Carlos, aqui, olha. Por favor, Silvio. Aqui, olha. A estaca aqui, olha. Você vê que nós tiramos ela um metro, um metro e meio do lugar. Deita ela, deita ela. Não para você. Isso, para amarrar melhor. Isso. Então, só para te lembrar. Olha, essa não estava aqui? Olha onde eu vou. Não estão me educando ela? Olha onde ela vai agora. E vai ficar bem distribuída. Senta um pouco mais, Silvio. Está muito baixo. Isso, está bom assim. Pode amarrar assim. Só para vocês entenderem, eu estou querendo mostrar. Por que eu trouxe ela para cá? Porque eu quero tirar essa fora. Ele tem muito material. Ah, você vai tirar essa uma ali. É, por isso que essa aqui que estava aqui, eu trouxe para cá. Porque essa aqui eu vou tirar fora. Então, elas vão ficar, se eu olhar de longe, extremamente bem organizadas as pernas. Olha a diferença. Olha aqui. Então, como aqui eu estou achando muito, porque tem muito material. Mas, Sérgio, eu podia deixar. Pode. Nós estamos brincando. Estou querendo, estou dando opções. Então, aqui eu tiro fora. Porque eu quero uma guia bonita, seguindo e produzindo. E não uma perto dela aqui, olha. Vai dar muito material. Porque cada galho que vai crescer, aquela dá um metro e meio de tamanho. Você está vendo isso pelado agora. Mas em setembro, não. É uma confusão. Então, como eu sei que aqui tem muito material, esse aqui eu tiro fora. Por quê? Porque eu tirei esse do lugar que ele estava, puxei mais um metro para cá. O que nós acabamos de ver. Olha a podre. Chega aqui perto. Olha bem. Eu não pudei ele aqui, com 10 centímetros, deixei toco. Não. Rente. Deitado. Rente. Sem quebrar. Aqui vai brotar. Em setembro. Você vem aqui com a mão. Não vicia aqui. Porque onde você tira e onde você cerra. Aqui eu tirei e eu não tirei. Você vai ver que aqui vai nascer de 4 a 6 brotos aqui em volta. Se eu não desbrotar, ano que vem aqui não tem 1. Tem 6. Piorou. Entendeu a importância da desbrota em setembro? É uma organização importantíssima. Você está organizando o que você pôde em julho, agosto, setembro, pautudo, outubro. É a arrumação da desbrota com o dedo. Para não sobrar muito material errado para o ano que vem. Aí você vai vir aqui e, em vez de cortar 1, vai cortar 6. Olha a podridão. Não. Já tira aqui, passa uma tinta, ele para e não apodrece. Agora, Carlos, já que a gente fez uma brincadeira, olha, entenda o que eu quero dizer. Veio como um tronco certo, chama primário, 1. Não é 3 nem 4, é 1. Abriu. Aqui ela abriu assim. Não faz mal. Porque não é correto abrir 2 ou 3 ou 4 no mesmo ponto. O correto era se tivesse aberto 1 aqui, 1 do outro lado e 1 do outro lado. Porque aqui a tendência com o tempo pode ser, pode rachar. O mesmo lugar aqui pode rachar com o tempo. E se ele tivesse aqui assim, olha. É o lugar, né, certo. É. Se ela tivesse assim, olha. Se essa aqui tivesse aqui. Se essa aqui não tivesse aqui, mas tivesse ali. Olha. Na madeira. Não no mesmo ponto, a tendência da goiabeira é não quebrar com o tempo. Tá dando pra entender o que eu tô falando? Mas tá bom assim. Tá ótimo. Não é problema nenhum. Então, raciocínio. Uma principal, 80 centímetros de altura. Por sorte, ela abriu em 3. É que a gente também já mexeu nela 2 anos pra cá. Já fez uma correção. Mas 3 vezes mexeu nela? 2 vezes mexeu nela. Ah, então. Essa é a terceira mesmo. Acho que é a terceira. Então, por isso que ela já não veio tão zoada. Estamos organizando. Ela tava grande de brotação, não tava? Agora, meia hora atrás. Olha agora de longe, Carlos, por gentileza. Filma de longe. Vem cá você, que é de Suzana. Fica aqui no meio. Só pra ele te filmar. Olha como... Pode entrar. Olha o que eu quero dizer. Olha como a luz solar, o sol, tá batendo na cara dela. Cadê a sombra? Olha a prova. Ela tá no meio da planta, hein? Olha outra prova. A brincadeira agora. Vem pra cá nessa goiabeira. Vem cá, vamos ver se vai bater sol na tua cara. Aqui não mexemos ainda. Fica aqui embaixo. Ainda não mexemos. Olha a brincadeira que eu tô fazendo. Encoste aqui, por favor. Vira pra ele. Tem sol nela ou tem sombra? O que que tem? Sombra total. Quer dizer que tá na hora de arrumar essa outra goiabeira. Arrumamos uma, a outra vai ser arrumada. O que tá dizendo? Qual é o mais correto? Essa largada ou essa já pré-arrumada? Essa arrumada. Isso é pra quase todo tipo de árvore frutífera, menos laranja, menos cítrono, é assim. É um pouco diferente. Mas goiaba, marmelo, maçã pode ser assim também. Pesco é assim. Caqui é assim. Amora pode ser assim. Não amora com 30 metros de altura. Gente, nada de pomar tem que ter árvore, nem jaca, nem nada. Nada tem que ter 8, 10, 15 metros de altura. Isso não existe. Nem abacate. Só o eucalipto, né? Eucalipto é eucalipto. Você quer madeira. Mas árvore de fruta de grande porte, a partir do terceiro ano que ela já tá com 3, 4 metros, tô falando abacate, tô falando manga, tô falando jaca. Ela já deu mais ou menos 2,5 metros, 3 metros, já corta a primeira ponteira julho ano que vem. Cortou ali, estimula as laterais, você vai colher fruta mais baixa e não com 12 metros de altura. Deu pra entender, Carlos? Certo. Deu pra te provocar. Mas você vai entrar no teu pomar e você vai falar, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Aí tua ficha vai... Viu, Mário? Oi, oi. Essa pernada que você mexeu, nada impediria, é? Sim. Nada impediria de eu tirar ela integral ou deixar como tá este ano. Tanto faz também. Faz, sabe? Tanto faz. Como também poderia, dependendo do aspecto, ó, vou contar outra coisa agora. Tesou e não aguentou. Não, não, tô dizendo que pode. Você pode tirar ela aqui, se você... Não, não, tá bem, tô dizendo que pode fazer. Eu deixo a principal, sim, que ela vai engrossar, eu tiro essa e tiro essa. Também podia. Porque a planta tá bem servida de material. Mas por enquanto, como a gente tá brincando, tá razoável. Vai ficar então? Vai ficar. Fica, fica, fica. Então, amarrar a silva, você quer um aguardante? Deixa um bonito, tira três. Porque, tem o raciocínio, tem que deixar cada galho e produção no futuro. Não apernado, já tá bem feito. E ganhamos, faz de conta, que aqui tem seis locais já podados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Faz de conta. Quatro goiabas. Tem seis. Quatro goiabas num, vezes seis. Quantas goiabas? Esse é o maior, eu tô confiante nessa conta aí, parece que é o meu goiaba. Vou vender goiaba. Tem que guardar pra mim. Mauro, você sabe quando você pode? Agora, ali embaixo, tem uma crise, não vai ter a olho aí? É. Então. Todos esses detalhes que a gente vem falando, é detalhes que o pessoal não entende. Então, olhando, vai ver que tem fundamento que a gente tá falando. Ó, solta, ó, aqui vai ficar melhor, ó. Melhora o ângulo, agora eu só passo o barbante. Pode amarrar, não puxa mais, não. Ó, é assim, é isso aí, ó. Não é virado pra lá. Aqui eu te pergunto, aqui tem mais chance de furar o olho ou menos? Menos. Eu te pergunto, você prefere uma facada, a pontinha da faca ou a peixeira inteira na barriga? Ado, pernada por pernada, é impossível alguém do lado de lá falar, não entendi nada. Foi. Agora, não é pra eu dar agora fim de junho. Isso faz de conta que nós estamos início de agosto no sudeste. Dia 20 de julho. Eu fiz esse cedo pra demonstrar. Não é pra chegar e começar a podar tudo agora. Não é. O que vai podar agora, que é mais cedo de todas, é o persegueiro. Persegueiro, normalmente, pra nós em São Paulo, a poda é mais ou menos dia 10 a 20 de julho. Antes da uva, porque ele acorda antes. De mais frutas não. Eu mexi aqui, três meses atrás, ó. Olha o que eu te falei, vem cá, chega aqui. Mexi nessa planta, três meses atrás que eu estive aqui. Olha a prova do que eu te falei. Imposta aqui, por gentileza. Vem cá. Eu meti a tesoura aqui. O que brotou em volta? Tô vendo três brotos aqui, ó. Veja onde tá me vendo. Tirei um, tá nascendo três. E aqui virou uma mascoca. Ó, aqui, ó. Já tirei com a mão. Eu quero esse prolongamento. E aqui virou uma mascoca.